Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Salve o som! Na hora boa! Chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, Jequitio, Emocuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, entretenimento tem aqui, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse timaço da informação, vem, 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 ó! Balanço geral, com Nicomédias Felício. Comigo mesmo, eu aqui e você aí, não me abandone, vem comigo! Comigo, terça, dia 7 de fevereiro de 2023, eles estão colocando só dia 7 lá, Lamonês, estão acreditando que eu estou lembrando o mês e o ano, é, eu esqueço, senhora, hein! Dia 7 de fevereiro de 2023, e o BG já está no ar! Essas imagens nas lentes de Flávio Mota, mostrando, atenção, senhoras e senhores, a quem possa interessar, obrigado, viu, Flávio Mota, colocou o dronicóptero no ar, olha lá, ó, para mostrar o quilômetro 199 da 259. Essa é a rodovia ali, Lamonê, que o pessoal sai de Valadares para acessar a região de Santo Antônio do Porto, para sair lá em Goiães, né? Depois que você passa o pontal, o trecho, a gente tinha mostrado aqui que esse trecho sofreu um dano, né? E hoje ele foi interditado completamente, né? Totalmente interditado. A pista passa por uma obra chamada de obra emergencial de recomposição de aterro. É uma obra emergencial de recomposição de aterro. E aí os condutores devem passar, não devem passar pelo local, né? Ou seja, quem está indo para Goiães aí, amigão, vai ter que dar uma volta, hein, Lamonê? É, tem que sair, quem tiver que ir com urgência em Valadares, tem que passar por Ipatinga, Ipaba, a região ali, ó. Vai sair lá em cima. É lá para o lado de Virginópolis, né? Sai um pouquinho antes também, se quiser, né? Ou então também você pode passar ali em São Geraldo da Piedade. Se for urgente, né? Vai sair lá em cima, vai sair lá no Goiabá. Conheça ali tudo, filho. É, ué. Ó, então evita, não é para passar lá não. A polícia militar, a rodoviária já falou que está interditada completamente. E não adianta chegar lá e falar, ah, eu estou com isso aqui. Está tudo parado. Não pode passar não, né? Está fazendo o aterro lá, ó. Que imagem sensacional do Flavinho, hein, rapaz? Ele é fera. Obrigado, viu? Obrigado aí. Flávio Mota, segundo a Polícia Militar Rodoviária, atenção, viu? Tá. Vai ser liberado que horas, hein, produção? Eu estava vendo um vídeo da Militar Rodoviária. Certamente a gente vai falar disso daqui a pouco no Balão Geral, mas... Se não chover, vai liberar à noite. À noite é lá para as oito, nove horas. Então você muda a sua viagem, liga lá para o prefeito, para o vice-prefeito, para os vereadores, liga para o secretário de saúde, liga para o povo lá da consulta e fala, ó... É, não... Vocês me esperam aí amanhã. Hoje eu não posso ir, não. Aí, ó... Obrigado, Flavinho. Trinta e seis graus de temperatura. Umidade relativa do ar varia entre quarenta e quatro e noventa e oito por cento. Vem comigo que tem informação no ar. E o balai está cheio, ó...